Prazer cabelinha Trouxe a vizinha de calça angelical Eu ruxo de doze Não adianta vingar pra gelo Se ele escapa nem se for a voz Pulo em cima da factory Acho que isso é medo de mim Ninguém me peita, todo mundo corre Eu sou o terror do Zeca Rinho Se um cara a gente já socorre Né, um dos meus fica pra trás Né, um dos meus fica pra trás É na moral Pego todo o lute do seu quintal Quando eu faço ela, pago a pau Trouxe a vizinha de calça angelical Da hora legal, é na moral Pego todo o lute do seu quintal Quando eu faço ela, pago a pau Trouxe a vizinha de calça angelical Pego todo o lute de frio Ainda tá com fire nessa cena Ela me pede código Acha que eu sou dono da garena Ela me pede mais skin Falo não, elas me acham ignorando